Infelizmente, agora eu vou ter que falar sobre uma coisa um pouco mais séria. É sobre surf. Esse é o quadro... Já fomos caldo? Tem o melhor horário pra entrar no mar? Tem onda? Pá, tu vai. Ou você já negou uma ondina? Hoje eu não posso, hoje eu não quero vejar bem. Pô, mas quando você surfa a primeira onda, você quer ficar dentro d'água horas. Mas com qualquer mar? É meio que igual a vida, assim. Você tem que aproveitar as ondas que vem, né? Mas é sobre... Você tá sabendo, né? É de sexo. Eu sabia que tinha alguma coisa por trás, assim. Mas eu tava tentando pescar. É, entendeu? Só que foi uma analogia de coisa aqui. Não. Porra. É... Sob qualquer mar? Não, qualquer mar, não. Porque às vezes, quando você tá casada há sete anos com o mesmo mar... Caralho, cuspeu na minha cara. Um cuspeu na minha cara. Será que é a minha voz? Você já pegou onda com um brother? Não. Nem curtiu, às vezes, um mar cheio de surfista? Eu já vi um brother meu pegando onda. Ele tava com o ar aberto? E ele tava pegando altas ondas, rasgada, aéreo. Mas onde é que ele mora? Eu gostaria do endereço desse homem, pra eu poder falar com ele. Vale surfar quando estiver com um machucado, sangrando ou tem medo de tubarão? Menino mais noves da semente de tubarão. Tubarão. Tubarão da água da sangue. Tubarão, te amo. Não. Boa! Que isso, hein? Rafa Vítico, manjinho. Você já botou a cara da onda e tomou um caldo? Amo tomar caldo. Eita, lê lê. Amo tomar caldo. Amo tomar caldo. Você, na hora de pegar onda, já aconteceu da prancha não deslizar e você tem que usar parafina. Às vezes, você usa o uso da parafina. Ah, lógico. Você usa adereços também? Quilha? Gosta de usar uns aderecinhos? Não. Surfo sem nada. Nunca usou uma quilha que aperta o palco e treme? Não. Aperta a prancha, aperta a prancha. Surfo sem nada. Mas gosta de pegar tubo? Tubo. Tubão. Pega tubo. Pega tubo, porra. Eu já peguei. Três vezes já pegaram meu tubo. Três vezes. Peguei, peguei. Três vezes eu ofereci um tubo para um jovem. Cara, gente, que pergunta horrorosa. Você já meteu a prancha no mar? Pegou um tubo, meteu a prancha. No que tirou? Algas. Algas. Não tem como é o ar na Globo. Na Globo eu acho que não tem como. Mas tá falando de surf. Sempre de surf. Sempre de surf. Nunca paramos de falar assim. Sempre de surf. Já veio a alga. Já veio a alga. Cara, eu não tenho tempo de ter feito isso. Você já pegou uma série de ondas seguidas e acabou saindo assado do mar. Desgasta a prancha. Desgasta o tubo também, sabia? O tubo também? E você tá mais pra longboard ou mais a pranchinha? O que eu gosto mais? Não, não, não. Você tá mais pra longboard ou você tá mais pra pranchinha? Ahhhh. A minha prancha é boa pra remar. Perfeito. É o que eu precisamos. Uma prancha boa pra remar. Eu tenho pego há sete anos de bodyboard. Legal. Sacanagem. Te amo, eu tô brincando. Você curte um backside de costas pra pegar onda? Ou prefere a onda sempre de frente? Pô, backside é foda, né? Back inside? Backside. Tá de costas pra mim. Vamos supor, eu sou o mar. Isso. E você é a prancha. Isso, exatamente. Aí você vem de costas. E eu tô por aqui, exato. Ah, legal. Vou marcar sim. A gente marca quinta-feira. Já bateu a cabeça no fundo? Não precisa responder, vamos pro break, a gente volta já já!